Pessoal, olha só, encontrei mochilas escolares, kits escolares, tá? Essa daqui tá de R$45,00, né, amigo? R$45,00. O mínimo é de quanto? Qual o menor valor que você tem? Ó, tem de R$25,00. Ó, tem de R$25,00. Ah, tá ok. Olha, pessoal, essa aqui é de R$25,00. É linda, viu, pessoal? E o preço tá ótimo, porque eu tô pesquisando já em vários lugares, né, olha. Isso aqui é o melhor preço que eu achei, tá? Tem a partir de R$25,00. Ó, tem aquelas ali, tá quanto, amigo? Aquelas com carrinho? É R$55,00. R$55,00 com carrinho. Tem várias outras mochilas também, aquelas são quanto? Aquelas, o preço varia de R$20,00 a R$50,00. Varia de R$20,00 a R$50,00, tá, meninas? Ó, eles enviam por excursão, né? Acima de quantas peças que vocês enviam? Não tem mínimo. Não tem mínimo de peças, tá? Acima de seis peças é atacado, né? Isso. Acima de seis peças é atacado, então acima de seis peças eles enviam por excursão, tá, pessoal? Eu vi vários locais aqui, mas eles não enviam, tá? E outros preços também não estavam adequados para atacado. Então, olha aqui, ó, vocês que estavam querendo kit escolares. Não dá para mim filmar direito porque o pessoal está repondo o estoque. Mas olha, tem que contar que são super educados, tá, meninas? Pode indicar para o pessoal, pode vir aqui, tá bom? Olha, a partir de R$25,00, R$45,00, R$55,00, vários modelos. Olha lá, ó, feminina, masculina, mochila para vários gostos, cada uma mais linda que outra. Tá bom, amores? Então, mochilas escolares, kits escolares.